Olá a você clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Já vou adiantando aqui, quem precisar de peça sua moto Xineray, entre em contato através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566. Promoção aí ó, motor Xineray Discover, tá? Já funcionando, já testando, tá em perfeitas condições. Produto usado, ofertado aí por R$ 2.500. Interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566. Galera, o motorzinho aqui tá afiadinho, tem muita gente que precisa, então vou deixar disponível aí pra vocês, tá certo? Abaixo desse vídeo aí, contém um texto de descrição, nele contém link de vendas e acesso às redes sociais do Guarani Auto Peça.